Gente, boa tarde. Pai Rafael Cigana aqui, nome de Exu, né? Pra agradecer a essa dama, que é a Dona Maria Farrapo, né? Agradecer aos trabalhos que ela vem realizando, a tudo que ela tem feito na minha vida, né? A ela e a Dona Marcelo, que trabalhou muito na minha vida durante esse tempo, né? Uma gira poderosíssima. Só tenho a agradecer cada vez mais. E hoje eu vou me dar um presente de Natal, né? Uma coisa que eu venho querendo há muito tempo e já já eu vou explicar pra vocês o porquê. Só tenho a agradecer cada vez mais. Muito obrigado e que a força de Exu seja sempre presente na minha vida e de todos que têm fé. No Pombagira, Saravá. Vamos que vamos. Então, gente, boa tarde de novo, né? Eu tô aqui na Lozamericanas, né? Tô escolhendo uma TV pra levar. Eu quero uma 3.1 que ela seja 4K, igual essa daqui, né? E tem umas ali também, ó, da LG, mas eu quero uma da Samsung que seja 4K, né? Porque uma eu vou botar pra fazer monitoramento de câmeras lá no centro, lá no terreiro. E também tô vendo aqui pra comprar, tô muito em dúvida, que é pra comprar ou o Xbox Series X, que no caso é esse aqui. Ou pra comprar o Xbox Series X 4, né? Faz muito tempo que eu quero um videogame, entendeu? Eu tô muito em dúvida de qual compro, porque esse tem algumas funcionalidades a mais, né? Que esse não tem e esse daqui também, que esse não tem. Aí você fica muito em dúvida, né? O Switch eu já tenho. Tava doido pra comprar um Switch OLED, que é esse aqui, né? E o Switch normal eu já tenho, né? Agora faltam esses aqui, que é lançamento agora, né? E eu sei que, eu tô quase certeza que eu vou levar esse aqui, que é o Pression 5, esse, mais a câmera HD, né? E o headset também, tá? Porque eu já tenho dois controles de Pression 5, já tenho dois, eu tenho um branco e um violeta, uva, tipo uva, né? E desse aqui eu não tenho nada. E até não vim nada pra comprar, né? E outra coisa também, pra quem entende videogame, né? A biblioteca de jogos do Xbox, né? Você tem mais variedade quando você paga a Xbox Plus, né? E já a do Pression 5, você tem retrocompatibilidade com todos os jogos de Pression 4. Ou seja, eu posso comprar todos os de Pression 4, posso comprar todos os de Pression 3, né? E eu acho que o Xbox não tem retrocompatibilidade, mas eu não sei, né? Não sei. E aí eu tô muito afim de comprar o Pression 5, pra me dar de presente de Natal, né? Digita aí nos comentários pra quem entende, Pression 4, Pression 5 ou o Xbox X, série X, né? Porque também eu tenho o Série S, né? Que é uma versão bem mais capada e o valor metade do preço. É o Xbox S e ele tá metade do preço, mas ele é mais fraquinho, né? É isso aí, vambora. Cabo HDMI, cabo de carregamento, cabo pra carregar o controle, que é o cabo tipo C, 3 metros esse cabo aqui. Essa é a base do videogame, base do videogame, o controle, maravilhoso. Já tem um 2 já, agora tem um 3. Ainda tem um joguinho. Provavelmente esse jogo aqui, ele já vem junto com o videogame. Horizon 4B Day Quest. Lembra desse jogo? Legal, né? Tá tendo no computador. Muito legal, é. Muito legal. Meu Deus. Divino, muito bom. Gente, tô aqui com ele, totalmente comprado, já já vou fazer a instalação, né? E junto com ele eu comprei o fone que eu falei pra vocês, microfone, fone, né? E comprei também a câmera, porque tem jogos como Just Dance e outros jogos que eu uso só com a câmera. Muito bom. Agora vamos ver ele instalar. A gente vai fazer a primeira ligação, né? Vamos ligar a primeira vez. Geralmente acende azul aqui em cima. Aqui é a câmera dele, né? A câmera. Já ligou aí a primeira vez. Essa é a primeira tela de abertura, né? Tá pedindo pra conectar o controle no videogame. A gente bota aqui o cabo, mas o controle é sem fio. Ele já vai acionar ali, pedindo pra você apertar o botão do meio. Já achou aqui. E agora vai a parte da configuração, que eu vou pular tudo e a gente volta para a parte do jogo. Aqui, gente, depois da configuração, a gente tem aqui alguns jogos, que é o Detroit, que é um dos jogos que eu mais gosto, porque ele tem uma realidade impressionante. E eu vou jogar esse aqui agora. Vamos lá. Gente, essa hora aqui a gente tá fazendo um teste no videogame, né? E logo de cara aparece o Playstation 1. Olha que lindo. Muito bonito, né? Aparece os computadores. Parte de teste aqui. Esse jogo, ele vem junto com o Playstation 5, que ele serve pra você testar o videogame e todas as funcionalidades do controle. Tem microfone, tem movimentação e etc. Muito bom. Tchau. Tchau.